Oi pessoas, tudo bom? Hoje é a vez da série sombria dramática A Lista Terminal, que estreou na Amazon Prime e traz como protagonista o Chris Pratt. E aí, a série é boa? Vale a pena? O que é a Lista Terminal? Eu já conto tudo pra você com spoiler, já vou avisando, tem spoiler, mas antes se inscreve, dá um curto, tira aí, curte, 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 compartilha e marca o sininho e bora pro vídeo. A primeira coisa que vai te chamar a atenção e você vai ficar chocado é com a atuação do Chris Pratt. Ele entrega um James Reese completamente sombrio, amargurado e com tanto ouro no coraçãozinho dele que você vai ficar chocado a hora que você assiste a Lista Terminal. O que ele vai dar ação pra comédia e aventura com maestria a gente já sabe, visto aí que a gente tem Guardiões da Galáxia e Jurassic World que são sucesso no cinema e o cara, a gente sabe que o cara é muito responsável por esse sucesso. A gente tem também a Amazon Prime, o filme A Guerra, como é que é? A Guerra do Amanhã, que também foi um sucesso e a pura adrenalina. Então a gente sabe que ele caminha muito bem comédia, ação e aventura. Então talvez o que o pessoal tenha ficado muito, ai meu Deus, é porque ele foi corajoso, ele teve coragem de sair da sua zona de conforto e abraçou os ladrilhos do drama. Então é uma coisa pra se pensar. E o que é a história de A Lista Terminal? A trama nos apresenta James Reese, comandante de um pelotão na Maria chamado Seals. Você sabe o que são Seals? Já ouviu falar nesses caras? Eles são os topzera. É isso mesmo, os caras são tops. Se você tem que ir por terra, se tem que ir por mar, se tem que ir por helicóptero, supersônico, você manda os caras que eles vão resolver. O Pentágono e a Seals descobrem lá missões secretas que tem que fazer, os caras vão lá resolver. E quem que é o James Reese? O James Reese é o chefe desses caras. Ele é considerado uma lenda dentro da marinha. Então o cara não é fraco, o cara é... Entendendo que o cara não é qualquer pouca bosta. O cara manda bem. Então o seu James Reese e seu pelotão de Seals, seus 14 homens, são enviados pra missão secreta na Síria pra matar um fulano de tal lá, um terrorista, blá blá blá. E o que acontece? Carinhas, topzera são pegos numa armadilha e morrem, morrem todo mundo. Menos o James Reese. O que vai acontecer? Vai ficar atordoado, tanto fisicamente, quanto emocionalmente. E vai carregar a culpa de estar vivo. Mas ele volta cheio de perguntas, com muitas dúvidas e ele deixa o quê? Deixa você completamente tonto. Você começa a achar quem é o James Reese. O que ele fez? Você desconfia do cara. Se eu não me engano, até o segundo episódio, terceiro, você tá desconfiado do cara. Você fica achando que ele tá meio doidinho, que ele não tá lembrando das coisas direito, que ele vai mudando as histórias e tudo mais. Até que os conspiradores, isso mesmo, ele não tá doido e nem você tá doido em achar que ele tá doido, entendeu? Tem conspiração. Resolvem cometer o maior pecado do mundo. Além de tentar matá-lo, eles fazem o quê? Spoiler. Eles matam a família dele, a esposa e a filha. Então, meu amigo, vou te dizer que a luz que existia, a pouca luz que existia dentro desse homem, desse comandante, que é uma máquina de matar, vai embora. Só não se esvaiam. Deixando só um James Reese, que sabe matar de todas as formas possíveis, com muita sede. De quê? De quê? De vingança. É isso mesmo, de vingança. Então, a lista terminal, o que é? A lista de quem vai morrer. Então, a única coisa que faz esse homem seguir em frente é a sede de vingança. Ele vai investigando, vai descobrindo, vai investigando, vai descobrindo e vai criando a lista terminal e vai eliminando um por um. Ah, você vai falar, a gente já viu isso. Teve ano passado um infiltrado, o próprio John Wick é sobre vingança, certo? A gente já viu isso. O que a gente nunca viu foi um Chris Pratt no lado negro da força. E isso vale a pena a gente conferir. Aí vem aquela pergunta ética e moral. O que você faria se a sua família fosse assassinada? Coloca aí nos comentários até onde você iria para vingar a sua família. A série é extremamente escura. Ela só fica clara ou ela só fica nítida quando ele lembra da família dele. Então, eu te aconselho a assistir à noite, no escuro, ou que você tenha um super blackout para você ver durante o dia. O elenco só tem gente boa e eu chamo a atenção para a Constance Wu, essa aí que interpreta a jornalista Kate Buranek. Ela fica entre a cruz e a espada. Sabe aquela história? Até onde você vai por uma matéria? É por ambição? Ou aquela coisa assim, a verdade tem que ser mostrada do a quem doer? E é graças a ela que ele consegue fazer com que a lista terminal dele ganhe mais nomes. Outro ator que eu adoro é o Taylor Kist. Esse aí, ó, de True Detective da segunda temporada e Crimes de Guerra. Crimes de Guerra. Ele dá vida ao amigo fiel Ben Edwards. Que é um ex-CEO, se formou com ele e agora é um agente secreto da CIA. Ele ajuda muito o James Reese na conclusão da lista terminal. A crítica internacional está massacrando a série e a audiência está curtindo, como vocês podem ver. Eu acredito, pacato cidadão, que isso tudo se deva à coragem do Chris Pratt de sair da sua zona de conforto. E encarar o drama. Mas drama pesado. Drama onde ele se torna anti-herói. Onde ele vai fazer de tudo para conseguir sua vingança, hein? Na minha opinião, eu acho que é isso. A atuação não é perfeita. Em alguns momentos, desliza, desliza. Mas ela é conscienciosa. Você não espera mais daquilo. Você já se assusta com o Chris Pratt. Mas ele não é charlatão. Ele não te engana. Ele te passa a ver a cidade, entendeu? Então, assim, o que falta é as pessoas admitirem, talvez, que o cara é muito talentoso mesmo. Ele pode ir da comédia para a ação e ir para o drama. O povo tem muito esse preconceito. Ah, faz comédia, só faz comédia. Ah, né? O que importa é o seguinte, com crítica ou sem crítica, a série é boa. Você vai maratonar tranquilamente. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Na última cena do último episódio, tem um tiro. Pum! E aí? Ele mata ou não mata? Escreve aí, ele mata ou não mata? Eu, particularmente, acho que ele não mata. Porque dá para a gente ir para uma segunda temporada. A série é baseada em livros e já tem cinco volumes. Eu acredito que o sucesso que a audiência está sendo bom, eu acredito que a crítica não vai acabar com as possibilidades de uma segunda temporada, não. Então, vamos torcer para ver mais o Chris Pratt como James Reese. Pesado, sombrio, né? Encarando novos desafios, que isso é muito bacana. Enquanto isso, se inscreve, dá um like, curte, compartilha, marca o sininho, manda para os amigos. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou te fazer um like, curte.